E aqui é claro que o casal com a boneca fazendo um trio criou uma conta no OnlyFans e já tem mais de 2 mil seguidores. Cara, sinceramente, está intancável, irmão. Aqui diz que eles abandonaram seus empregos e carreiras sólidas para fazer grana com a sua vida sexual junto com a boneca. É, exatamente isso. Eu não tô zoando. Quando se fala de inteligência emocional masculina num canal, é difícil não esbarrar nesse tipo de assunto. E fui me deparando com a matéria principal desse vídeo, mas também com essa outra que eu vou jogar na tela agora, onde bordéis com bonecas sexuais vira moda na Europa. Notícia do final de 2018. E nele está dizendo que o lugar é extremamente discreto e que de várias bonecas femininas há algumas masculinas. Exatamente em alguns países como Espanha e Rússia, a coisa tem ficado cada vez maior. E essa experiência tem custado para os seus clientes cerca de 80 euros meia hora e 100 euros uma hora. Pois é, aparentemente, por conta dos custos muito altos das bonecas sexuais comuns de se comprar, alguns têm optado por alugá-las em bordéis voltados para esse tipo de consumo. Até onde vai a crise dos relacionamentos modernos? Vamos conversar um pouco sobre isso na nossa matéria principal de hoje. Tá aí um assunto curioso, né? Essa ideia do mercado sexual inflado, dos homens querendo coisas diferentes do que a mulher quer, ou pelo menos em tempos diferentes, né? Dizemos aqui que o homem, geralmente, ele vai já sabendo que ele quer a mulher, enquanto ele precisa entregar por isso uma atenção não sexual até conseguir o que ele quer. Já a mulher gosta desse cortejo, dessa conquista, antes de entregar para o homem aquilo que o homem deseja. Então essa diferença de prioridades tem feito os homens se afastarem um pouco dos relacionamentos e pensarem cara, eu não acho que valha a pena o esforço que a mulher moderna me exige para ter a atenção sexual dela. E além da cultura masculina de recorrer à prostituição, ou garotas de luxo, ou acompanhantes de luxo, tem alguns países que já possuem nichos crescentes de homens buscando outras formas de sentir prazer, eu digo, além de masturbar e objetos, enfim, de sex toys e tal, para aumentar o prazer, ainda tem a ideia das bonecas sexuais. E esse é um assunto ainda pouco tocado, ainda mais aqui no Brasil, que tem uma cultura ainda muito dinâmica, e que não passa nem pela cabeça da grande maioria dos homens pensar nesse tipo de recurso, nessa ideia de uma masturbação indireta, de ter sexo com mulheres em forma de boneca, ou robô, ou algo assim. Mas há aqueles que apostam que quando os homens aderirem a esse tipo de recurso, haverá um desequilíbrio, porque o homem não vai precisar mais diretamente da mulher para conseguir aquilo que ele quer. Porque enquanto a mulher busca características abstratas e de personalidade ou status num homem, que não pode ser compensado exatamente com esses produtos, O homem, como eu disse no começo do vídeo, ele busca a atenção sexual primeiramente, então seria mais vantajoso para o homem esses brinquedos sexuais do que para a mulher, no sentido de satisfazer os seus instintos, eu quero dizer. Aqueles instintos que lutamos tanto aqui para, em diálogos, tentar controlá-los, né? Para eles não domarem as nossas vidas. E por que eu trouxe essa conversa aqui hoje? Porque, aparentemente, o jogo virou o futuro talvez seja outro, não esse de homens independentes com seus brinquedos sexuais e tudo mais. E sim, mulheres que, casadas, para evitar de dar conta do marido na cama, ou responder a esses impulsos dele, compra uma boneca parecida com ele, exatamente, para tomar o lugar dela quando ela não estiver afim ou disposta. Esse futuro nem mesmo aqueles que são adeptos dessa cultura de bonecas e tudo mais, de sex toys, imaginaram, né? Marido compra a boneca que se parece com sua esposa para quando ela não estiver disposta. E aqui está o rapaz, certo? Do lado da clone de borracha. É. O mercado é caótico e se adequa de maneiras que nem a gente consegue prever. E aqui, claro, né? É o casal. Um pequeno vídeo dele acariciando e tudo mais. Mas um casal jovem, ele tem, ela tem 23 e ele tem 28. E foi a pedido dele que ela acabou aceitando. Porque, segundo a reportagem, ele queria uma parceira extra na cama. E ela ficou relutante porque, enfim, não tem confiança nas pessoas e aquela coisa toda. E aí, bom, por que você não compra uma boneca? E aí ele, bom, então vamos trazer essa terceira pessoa aqui. E eis, então, que a boneca aparece. Fotos, maquiagem, roupa parecida. Tá estranho demais essa situação, senhores. E eles comentando aqui que no começo a boneca não era muito realista. E eles tiveram que trocar por uma e acharam que uma boneca parecida com a esposa seria mais adequada, né? E, enfim, eles mesmos fazem memes da situação e tudo mais. Eu, sinceramente, se pudesse apostar, pelo que a gente estuda aqui e conversa bastante, que esse tipo de relacionamento não vai durar. Eles são jovens, né? Ainda ela com 23, né? Ainda tá na idade de não ter critérios estáveis pra relacionamentos. Mas dificilmente o homem que recorre a esse tipo de recurso estando do lado dela, né? E sugerindo uma boneca como terceira via, irá ser interessante para os distintos femininos, que buscam, geralmente, características muito mais sólidas, fortes e autossuficientes no homem, né? Até porque hoje o cara que recorre a boneca não é bem visto, né? E a mulher, em algum momento, pode acabar dando um estalo de que tá com um cara que não é tão interessante assim por conta de recorrer a esse tipo de fetiche para se satisfazer. E aqui é claro que o casal com a boneca fazendo um trio criou uma conta no OnlyFans e já tem mais de 2 mil seguidores. Cara, sinceramente, está intancável, irmão. Aqui diz que eles abandonaram seus empregos e carreiras sólidas para fazer grana com a sua vida sexual junto com a boneca. É, exatamente isso. Eu não tô zoando. Dizendo aqui, então, que a boneca, apesar de cara, custando mais de 1.500 libras, se pagou. Se pagou o quê? Com a conta de OnlyFans de inscritos querendo ver a interação dos dois com a boneca. Realmente tem nicho pra tudo de fetiches, não só de praticar essa masturbação indireta, que é com a boneca, mas também de consumir pessoas interagindo com essas bonecas. Sinceramente, eu já fiz um vídeo aqui falando do futuro dos relacionamentos e por que o OnlyFans tá relacionado a isso. Vou colocar na descrição do nosso vídeo aqui, ou no izinho aqui pra vocês assistirem depois. Pois, realmente não tá fácil, senhores. Então, qual é a opinião de vocês sobre esse recurso masculino para cortar caminho daquilo que ele deseja no fim das contas de uma mulher? Ou melhor dizendo, o homem é só essa máquina realmente de sexo que precisa apenas de uma mulher capaz de satisfazer? Eu já disse aqui a teoria do canal. Eu disse que não. Que isso é um mito. Que homens também buscam por afeto enquanto estão no envolvimento. Sendo esse o caso, os prostíbulos estariam muito mais lotados do que realmente estão hoje. Mas não é o caso, né? O homem não quer só a aventura da caça, mas também quer o afeto que vem junto com a figura feminina. Mas essa aqui é a minha opinião. Será que esse futuro distópico vai acontecer de uma maneira que nem a nossa geração prevê o futuro da geração Z? Eu não quero nem ver, cara. Eu sou Ricardo Tomé. Falando e escrevendo pelo conselho. Compartilha, curta esse vídeo aqui, tá? E comenta aqui a sua opinião sobre isso. Que situação, irmão. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.